Olá meus amores, espere que todos estejam muito bem. No vídeo de hoje eu vim trazer a salada do repolho roxo, uma receita maravilhosa, muito gostosa, simples, fácil de preparar. É o que eu faço aqui em casa para a minha família. Vamos lá preparar? Mas antes disso, não esqueça de inscrever no meu canal, compartilhar o vídeo para toda a tua família, amigos e todos que você conhece. Vamos preparar essa delícia de salada de repolho? Olha meu bem, olha, cortei bem fininho o repolho roxo, já escorri, já lavei. Está muito gostoso esse, muito gostoso de fazer essa salada bem simples para você fazer na sua casa. Primeiro eu lavei, escorri e agora vou colocar aqui nessa tigela para a gente temperar esse repolho roxo. Ó, vocês já viram aqui que eu cortei aqui em quatro, né? E deixei, e deixei aqui, ó, uma metade, né? Uma metade aqui para vocês verem como é que eu faço. Vamos cortar aqui, ó, em cubo, em cubinho. Ó, ficou tudo em cubinho, essa cebola, para a gente preparar a salada de repolho roxo. Vamos cortar aqui também, ó, tirar essa pastinha aqui, ó. Viu, meus amores? Tira essa pastinha e vamos cortar eles assim, ó. Assim, assim e assim. Aí vem aqui, né? Espera aí. Vem aqui. Vamos colocar nesse repolho, né? Tomate, cebola, ó. Em cubinho. Tomate em cubinho. Tudo em cubinho. Tudo em cubinho, né? Essa salada de repolho roxo com tomate e cebola é uma delícia. É bem básico quando você chega em casa, né? Tá com vontade de comer aquela saladinha, né? Aí você pega aquele repolho roxo, cebola, tomate, né? Olha, tudo em cubinho. A gente vai precisar também para essa salada a oréguina e o óleo de gingilí, tá? O óleo não, o azeite de gingilí, né? Eu vou usar o azeite de gingilí, né? Que tem aqui em casa, né? Que eu uso muito, né? Que já tá acabando, mas eu tenho ainda bastante. E vou usar também, eu vou usar também, pimenta do reino, que é muito gostoso para temperar a salada, né? E eu vou usar também o sal, também, né? Sal a gosto, né? Né? Aí, critério de vocês o sal, né? Como eu sempre faço a salada aqui em casa, né? Eu coloco sal sempre na hora que eu vou comer a salada, né? Aí eu coloco o sal quando a gente vai comer a salada. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, né? Vocês viram aqui, cortei a cebola em cubinho, tomate em cubinho. Vou precisar também do limão, né? Que limão não pode faltar. Olha, essa salada de repolho roxo, bem fininho, gostoso. Então, primeiro a gente vai colocar o azeite de gingilí, que é gostoso. Um fio, tá? E lembrando também que aqui no meu canal tem variedade de receitas de saladas. Molhos, patês, alface coloridas, tem legumes, né? Variedade. E confere aí, né? Inscreva aí no meu canal esse botão vermelho. Então, vamos lá. Vamos colocar a cebola, né? Uma cebola, né? Vamos mexer. Vamos mexer a cebola. Vamos mexer. Tá? E vamos colocar também o tomate. Vamos colocar o tomate, né? Tomate em cubinho. Aí, vamos mexer também. Olha que salada maravilhosa. Muito gostosa, né? E vamos colocar também uma pitada de limão. Não precisa ser toda, né? Uma pitada de limão. E oréguina, né? Oréguina. Vamos espremer o oréguina. Bem espremedinho assim na mão, né? Pra ficar uma delícia. Vamos mexer. Vamos mexer. Colocar a pimenta do reino. É uma salada pra comer com bifinho. Com peixinho frito. É uma delícia, né? Muito gostoso, viu, meu povo? Vamos pegar essa tigela aqui. E olha que salada maravilhosa. Olha. Muito prático, rápido e fácil de fazer, né? Eu tô sempre trazendo coisas bem facinhas pra poder vocês fazer aí para a tua família, né? Vamos colocar nessa tigelinha aqui, né? Que a gente vai mudar de tigela. Vamos colocar aqui, ó. E fica bem gostosa, né? Repolho roxo com cebola, uma cebolinha e pimenta do reino. Tudo gostoso. Olha. Se você gostou, comenta no meu canal. Escreva também e compartilhe o vídeo. E fique todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fique todos com Deus. Fique todos com Deus.